Ele imaginava que era rei soldado, herói pirata e domador Era o que queria ser, porque era um sonhador Ele acreditava que o barulho já só se calabou Aí, tio Barnabé! Que estranho! Você tá louco? Como você cresceu, hein? Tá forte, tá caludo! Olha só, olha só que a Anastácia é feita pra você Opa, boininho de chuva! Ué, e o pangaré? Tá ali, Pedrinho Olha, ele tá aqui, não se aguenta de saudade de você Aí, Pedrinho! Aí, Pedrinho, te ajuda Ele viajava e era até o submarino e o avião voou Onde queria ir, o que era um sonhador O que era um sonhador? O que era um sonhador? Ele era um sonhador E o que era um sonhador? Aqui também! Pedrinho! Dá pra que pressa desse menino Interparece que o sítio vai fugir Ah, Anastácia, que maravilha! Suco fresquinho! É! Pedrinho não deve tomar um suco de fruta tirada do pé há muito tempo É, ó, fiz de manga, maracujá, goiaba De tudo que o menino gosta Ai, que maravilha! É! É, sei! Gente, vocês não estão ouvindo? O que era um sonhador? Era o que queria ser O que era um sonhador? Vovó, Anastácia, o Pedrinho chegou! Ele acreditava que o dragão puxasse e ela mudou Oi! Ah, meu neto! Meu neto! O que escolheu era assim como o castelo ser Ô, Pedrinho! Pedrinho, cadê o meu presente? Tô brincando Aqui, ó, Emília Emília, você falou! Eu tenho muita coisa pra te contar E eu te queria ir E eu pica com o amarelo Retornava então Pois não há muito mais belo Ele se encantava Pois no sítio há tanto bicho Mato fruta e flor Ele então só quer crescer Para o mundo exterior Percorrer Lá, 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 lá Percorrer Lá, 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 lá O mundo percorrer O que é? Lá, 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 lá Você aceita? Uma boneca que fala Como é que vocês são? Fique sabendo Essas meninas são lindas Mais velhas que lindas Que belezuras Eu gosto de você Vamos brincar? Olha, Emília Uma amiguinha pra você Agora, hora da vovó Adorei Eu também Obrigada Olha como é que belezura De vestido Obrigada Bom, agora eu quero saber O que essa dupla vai aprontar nessas férias Essa tripla, dona Bíblia Eu também quero aprontar em mim muito Não é tripla, Emília É trio Nossa, tripla vai aprontar em mim Não vou brincar, Nandis Vamos Vamos Pera, espera, espera Vocês não vão lanchar, meninos Depois, vovó Depois Eu gosto de você Vamos brincar? Vamos Eu lá fora E você aí dentro Sozinha Fui Preciso de um visconde de sabugo Um sabugo de cartó Bem respeitável E não se esqueça de colocar um sinal de coroa na testa Mas pra que tudo isso? Quero casar a Emília com o Marquês de Rabicó Como ele nunca vai querer noivar Precisamos de um representante E você acha que a Emília vai topar se casar com o Rabicó? Acho que vai Vou contar que o Rabicó é filho de um visconde Um visconde de sabugose Que na verdade é um rei Que mora lá atrás do morro Verdade? Não, Pedrinho Isso é invenção Dã Os dois foram encantados Por uma bruxa muito má E só vão se desencantar Quando o Rabicó encontrar um anel mágico Na barriga de certa minhoca Ah, mas você acha que a Emília Vai acreditar nessa história? Acho que vai Ela tá doida pra virar Marquesa Que dirá princesa Vamos fazer o visconde de sabugose? Vambora! Milho verde virou monguzada Do sabor virei visconde Quem já leu minha história Aprendeu Quem não leu Vai perder o bonde Eu sou milho de boa linhagem Cultura e bagagem Pra dar e vender Quem não leu minha história Perdeu E é por isso que eu quero esclarecer É muito prazer, senhora visconde Como vai a senhora viscondeça? Ah, morreu Comida pela vaca mocha Padre viscondeça Mas a vida é isso mesmo Hum? A vaca come sabo E nós comemos a vaca Pobre vacinha Tô com fome Dianoso Vamos pedir pra gente E nós façamos assim Pobre vaca Esse visconde tá muito sem graça Acho que nem fala Se te duviga pau Um pedrinho Me fez visconde Saber de mim Intelectual Fada de marmelo Boneca de pano é gente Sabu de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do picapau amarelo Sítio do picapau amarelo Tchau 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 Tchau